Também é fácil de entender o que tá acontecendo, né? Tu só precisa seguir alguém e fazer gerador Não precisa pensar Imagina tu falar pra um jogador médio de DVD Que pra ele ser bom no jogo, ele precisa ser bom Tem pessoa que carrega né, os survivors Sim Eu nem pensei sobre isso, oh, só fique tranquilo Boa Tô aqui na ponte, eu vou abrir a ponte aqui, foda-se Cara, tu subiu por onde, demônio? Subiu por onde, demônio? Ah, pelo chat, chat, chat Ah, você não tá de julho, não é verdade? Não Tá, o salsicha tá comigo na ponte, tá? Ih, o Bubinha esquentou a serra, tá fudido Salsicha aqui no carro, tá? Não consegui fazer nada aqui, mas tô lupando ele aqui Eu aluguei o Bubinha aqui pra mim Aham Colocou a armadilha Corre de mim, Bubinha Uh, I am the killer Corre de mim, Bubinha Não, no Bubinha Aham Bupinha tá correndo de mim, mano Não, 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 não Nho, 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 nho Nho, 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 nho Bupinha, nho, nho Nho Va, no Va, Bupinha Bupinha, não se vai Bupinha A Ana virou um killer, virou Posso entrar lá? Ai Nossa, tá lá na workshop o bagulho Eu não posso pegar isso aqui agora, tenho que botar a válvula primeiro e depois pegar os ostens Tem um mob squad aqui Olha o Johnny aqui, ainda tem alguém agachado aqui A Julia Será que ele não ouviu? Não nasceu esse osso aqui, velho, que droga Tem que pegar aquele lá, eu queria guardar aqueles lá pra depois Desistiu de mim Desistiu, beleza Vem, 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 vai Fudeu, 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 fudeu Morri, morri, tá? Ele vai mexendo na orelhinha Morri, morri, morri Ui, tô vivo Xabuba Xabuba Dois ossinhos pra ir lá pra cima pra válvula, então Vamos ver se dá bom Os caras não tão protegendo a válvula, velho Eu não vi o salsicha até agora, velho Esses caras são bem novos, viu? Não sei Tá bem estranho O salsicha nem foi ali defender a válvula ainda A válvula vai abrir esse par Ih, chutaram já indo nada A válvula vai abrir, os caras nem vieram defender Eu acho que esses caras são bem novinhos no jogo Nossa, o salsicha tá com zero pontos até agora É, abriu a válvula, tá? Tu tá safe aí? Aham, tô Beleza, vai escapar pra acabar Olha o salsicha botando um milhão de trap no... Tchau, salsa E aí, boas trapes, salsicha Perdidaço, irmão Perdidaço Não tô passando ali atrás também A Julie facando... Nossa, o Leland morreu na cara do gol Não Não Ninguém tem que nos ajudar O que é que está acontecendo? Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Uma hora eu não falo inglês, outra hora eu falo português Ah, eu já acostumei com isso Tá segurando o bubão? Vou segurar agora Ele vai por trás Tá, tô aqui, vou botar LED Ou não Ele tá vindo pra cá? Vai até você Sei lá onde ele tá Ah, ele tá vindo pra aqui agora Tá Estranho? Não, ele tava esperando Pra esperar de novo Pô, o Kuko tá me spotando comigo parado Ele me spotou duas vezes também, ele deve tá com aquele bagulho disso Vou abrir uma porta Vou abrir uma porta Que desculpa Ah, tudo bem Vamos voltar agora, vamos acabar com isso Estudei Estudei o Kuko que ele ia lutar com o cadeado aqui Aí, Davi, ele se fodeu esse otário Vamos abrir a porta aqui Ele não botou o cadeado na cozinha aqui também Tá fudido aí, né? Tem uma peça do Lervion Embaixo Oh, peraí Abriu o Backguard, hein? Abriu o Backguard, hein? Tem uma peça do Lervion Tem uma peça do Lervion Alguém faz o Fuse aí? Tô dando bateria Não tinha Fuse lá embaixo onde eu procurei Tentando ver se tem aqui em cima Ah, peguei o Fuse aqui em cima Tentando ver se tem aqui em cima Tentando ver se tem aqui em cima Tentando ver se tem aqui em cima Como é que tá aí as coisas aí, Gabriel? Eu caí de poço Minha Fuse tá na outra Bateria tá tudo limpo aqui, tá? Eu vou voltar ali pra dentro agora Ver se ele botou o cadeado Na cozinha Mas o Backguarding tá aberto E a bateria já foi Mas foi de ralo também aqui Aqui é só Tô fazendo o Fuse Pro Hug E o Cookie tá vindo em mim Nossa, eu sou muito bom de matemática A frente tá aberto? Vai que eu toco Vai que eu toco É, o boba não tem como tancar Bora Boa viado Eu tenho que tinha poder Bora Jogou muito velho Vambora velho Vambora velho Vem eu fazer um exercício físico Coitado Se ele tivesse um cadeado Não, tu já pensou velho? A merda que ia dar Esse cara jogava bem, tá? Jogava 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 O Que horas 2 dias e 36 Ô, meu pau Não tem toolbox aqui Vai se foder, milheque Cadê a gang da toolbox Tem uma toolbox O homem já pegou a vida Não, o Masha é o Leland, cara. Eu sou o Leland. É, caralho. Quem que tá de banheiro? Ah, tá. Ó, o Gabriel. Ele tá abrindo o... O Galo. E, caralho. Tem alguém que abriu... Eu abri main build falsa, mas eu não vou subir porque o Kuki tá ali em cima. Tá? E, provavelmente, eles têm exterior alarms, porque ele veio fechar a porta. Então, já foca em... Em facar o idoso aí, já. Tá. Tu nem é um bobo aqui embaixo. Você abriu alguma coisa aí? Main build falsa tá aberto. Eu posso fazer isso. Eu tô indo pra ponte. Ah, já tá na bateria? Faço buraco. Ó, o velho tá na rua. A Fuse Box tá na rua. Eu vou pegar um osso pra tentar fazer a Fuse Box. Eu consigo te tirar a trap. Não, eu tô aqui do lado já. Qualquer coisa, a Fuse Box corre pro gerador. Beleza. E daí eles vão... Achar que tu foi pra lá. E aí tu gera uma distraction. Ih, o Fuse tá aqui do meu lado, irmão. Aham. É o Salsicha e o Kuz na ponte. O Kuk tá dentro da casa comigo, cara. Abriu o Fuse, pode ir base. Finalmente. Ih, hi, hi. Boa. Ike, como é que vamos sair daqui? Vai base agora, será que dá tempo? O que é isso? Por que esse bobinha não consegue passar? Filho da puta. Vai, vai, vai. Ele tá de costa. Tu não tem faca, tu tem faca? Tu também não. Ah, não tem... Ah, não tem... O legal é que a gente percebeu ao mesmo tempo, velho. Ai, velho, muito bom, muito bom, muito bom. O Boba virou de ladinho ali pra todo mundo passar. Me dá licença aqui, agora eu vou passar. Me dá licença aqui, agora eu vou passar.